Eu sento a hora. Esse vinho puliu bem a boca e eu sinto uma mineralidade bastante acentuada. Sinto uma mineralidade e uma acididade de fruta fresca. Não tanto matura. Eu sinto muito muito jovem. Muito jovem. Muito... Vivo. Agora eu não sei. Para mim, fruta fresca e melê? Melê? Sim. Melê e... Melia Golding. Ah. This is a 2011 Potanari Albaro. Então, os componentes do vinho aqui são mais amalgamados Amalgamados significa que são fuses insieme e dão uma sensação única Aqui temos fruta mais matura e uma acidez menos intensa Aqui temos mais estrutura e mais matura Mas eu não sou bravo Mas qual é a fruta? Qual é a fruta? Para mim é mais dulce porque matura Sim? Quando a fruta se torna mais matura, se torna mais dulce Sim Eu sinto um pouco de albicocca, por exemplo Exato Aqui na albicocca, não senti o albicocca Aqui na albicocca Eu sinto também a mila cota A mila? Mila? Cota Ah, cota Cucinada Ah Depois tem dois terrenos diferentes Sim E o clima Cosa Cзаém Cada ano Cosa É mais ou menos favoreável A segundo do clima Cosa 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 No ano 2012, foi uma evolução diversa. O tronchete é de origem vulcânica, enquanto o árbitro é de origem aluvionário e é muito rico em argila. Por que o árbitro é um ano velho de ronchete? Porque, em geral, o árbitro, depois de um ano, melhorou os componentes. Porque há também mais estruturadas. Eles melhoram porque existem uvas que têm mais estrutura e então precisam de um pouco tempo para evoluir. Sim.